Olha, gente, e quem não conhece a agência central do Banco do Brasil da nossa cidade, hein? Pois é, gente, a unidade que está na rua Paranaíba, aqui em Três Lagoas, celebra 80 anos neste mês. E para comemorar, uma solenidade com autoridades do município, bolo e coral foram realizados ontem. Vamos acompanhar a reportagem da Tati Simon. Há 80 anos, a agência 0208 do Banco do Brasil na rua Paranaíba abria as suas portas. Oito décadas atrás, muita coisa era diferente dos dias atuais, desde o modo de trabalhar até o perfil dos clientes. O seu Júlio mesmo é um desses colaboradores. Ele trabalhou nessa agência nos anos 60. Paulistano, amava o frio e a agitação da capital. Nada do que encontrou em Três Lagoas naquela época. Nós tínhamos mais de 70 funcionários. E através do tempo, nós viemos acompanhando a evolução. Eu sou do tempo que trabalhei na área de depósitos, que a gente fazia o registro de uma carteirinha, manuscrito. Você colocava o depósito, aí o seu funcionário auxiliar, eles davam visto. Aquilo já era documento. Posteriormente, nós começamos a ter as máquinas, aquelas máquinas operadoras, barulhentas, tem que ter uma sala própria para trabalhar. E hoje é tudo digital. Então, essa é a evolução. O seu Júlio se aposentou em 1987. Trabalhou por 27 anos na agência. E guarda bem na memória o dia que foi aprovado no concurso do Banco do Brasil e sua chegada em Três Lagoas. Ele tinha mais motivos para sair do que para ficar na cidade. Até que o dia em que conheceu a mulher com quem se casou. Porque apareceu nesse meio tempo uma jovem, loira, olhos verdes, que batia exatamente com aquilo que eu queria, pernas bróxas. Aí me fizeram casar junto a ela. E aí eu fiquei esperando quando ela viria ao banco, porque ela trabalhava na Receita Federal. Então, determinado dia ela apareceu, a agência parou, todo mundo olhou para ela e olhou para mim. E aí nós começamos a nos mirar. E eu falei, puxa vida, mas olha que coisa que eu não esperava. E acabei me casando. Então, eu que não gostava de calor, fiquei numa terra quente. Uma terra onde não tinha barulho, mas tinha bandidos. E finalmente é aqui que me instalei. Constituí família, tenho duas filhas, tenho três netos. E foi realmente um local que eu não esperava, mas aconteceu. São tantas histórias, o seu Júlio foi homenageado na cerimônia de aniversário da agência. Não somente ele, o médico e pecuarista treslagoense, doutor Jairo Queiroz também. Por ser o cliente mais antigo da agência há 40 anos, é que tem muita recordação do banco nos negócios da família. E essa ocupação do Cerrado com incentivo do Banco do Brasil, com financiamentos a longo prazo, Mato Grosso do Sul passou a ser o primeiro rebanho do Brasil. Depois foi ultrapassado por Mato Grosso. Portanto, o Banco do Brasil tem uma história muito importante na nossa vida. Não é só naquela época, é até hoje. Isso eu falo de coração, porque eu sou cliente e nunca deixamos de ser atendido. Nunca, sempre focando o desenvolvimento da região na pecuária e agora na agricultura também. Na solenidade, houve ainda uma exposição de cédulas do colecionador, o vereador Tonhão. Eu comecei a colecionar cédula em 1994, eu tinha 12 anos. Foi justamente no ano que foi implantado o real aqui. E hoje eu tenho uma coleção bastante grande, que conta e retrata a história toda do dinheiro nacional. Os nove planos econômicos que passaram aqui pelo Brasil. Desde o padrão mil réis antigo, que circulou até 1943, até o real nos dias atuais. Então a gente fica feliz pelo convite feito pelo Banco do Brasil, comemorando aqui os 80 anos, e podendo fazer essa exposição. Uma agência que tem uma idade próxima da própria idade de Três Lagoas. Em oito décadas, a agência do Banco do Brasil viu a chegada, o avanço e a prosperidade da pecuária, do comércio e da indústria em Três Lagoas. Para o gerente da unidade, Fábio Apolinário, a agência atravessou gerações e contribuiu para o fortalecimento da economia local e estadual. Nós estamos num polo que mais cresce no estado, onde tem a geração de mais renda e emprego. E o banco está muito ligado a tudo isso que acontece. Toda essa expansão vem com monetário, vem com disponibilidade de ativos. E o banco financia totalmente as empresas, os agropecuaristas e essa indústria. Essa indústria que chegou aqui foi financiada pelo banco, tanto no investimento, como no custeio, no capital de gira. Então a nossa equipe está preparada para atender nesses 80 anos, fazendo diferença na vida do cidadão. E já que é mês de aniversário, cliente Banco do Brasil é que ganha presente. O banco disponibiliza o marketplace dele para todos os lojistas se cadastrarem lá no www.ligapj.mpewiki. No MPE WIC, ali você consegue cadastrar a sua loja e cadastrar o cupom de oferta. Então nós temos uma base de 60 milhões de clientes. Então são 60 milhões de clientes que vão enxergar o cupom da sua loja. Vem empresário, microempreendedor, cadastra ali. Essa é de graça. Totalmente de graça. Tchau. Tchau. Tchau.